Na região de Jalles de São Miguel Arcanjo, foram estudados 25 vinhedos, enquanto na região de Jundiaí foram estudados 45 vinhedos. Dentre as principais características dos vinhedos amostrados, na região de Jundiaí, o sistema de condução utilizado foi o de Escaldeira e o porto encher utilizado, o IAC-766. Na região de São Miguel Arcanjo, o sistema de condução utilizado foi a Escaldeira com o porto encher de reparo para o avião. E na região de Jalles, o sistema de condução utilizado foi a latada e o porto encher de IAC-572. Então, cada vinhedo localizado nas três regiões, eles foram identificados. Posteriormente, realizou-se amostragem de folhas no pleno florescimento, coletando-se cinco folhas por planta, em 20 plantas homogêneas de cada talhão. A coleta foi realizada conforme recomendado, a folha oposta ao último cacho do ramo, na época do pleno florescimento. A amostragem de solo foi realizada no meio da entrelinha e próxima planta, nas profundidades de 0 a 20 centímetros de profundidade. Nesse slide, esse slide está mostrando a realização da amostragem de solo, utilizando-se o trado tipo sonda, onde a amostragem foi realizada no meio da entrelinha e próxima planta. Foram avaliados os dados gerais de cada vinhedo, como a data de poda de coleta e os dados de produção, seguidos do resultado da análise química do solo e das folhas. Dentre os principais resultados obtidos, observamos que, nas três regiões, foram encontrados teores altíssimos de fósforo no solo, de cálcio e magnésio e de 10%. Nesse slide, podemos observar que o teor de fósforo no solo é 60mg por decínio cúbico, que já é considerado um teor bastante elevado e, nas condições que foram realizados os trabalhos, foram encontrados teores na faixa de 347 a 702 milímetros, sendo bastante elevados. O mesmo aconteceu com o teor de cálcio, onde acima de 7% considerado elevado, sendo encontrado o valor de 80 a 207mg por decínio cúbico e também de magnésio. Ainda não é a gente? Um dia, sim, mas... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto